Agora eu acho que tem um break, é isso? Que ele speak Tamo aí, tropa Que jeito Salve, Cabal André aqui de Curitiba A minha pergunta pra você é a seguinte, mano Você tem projetos pro futuro De gravar algum som Com MCs das antigas Os clássicos MCs de Do rap de protesto Do rap de mensagem Ou você No momento vai ficar focadão No trap, no underground mesmo, mano Dá um spoiler pra gente aí Forte abraço, tamo junto Irmão, desculpa A sua pergunta foi tão boa Que eu esqueci o seu nome, mas irmão Que pergunta legal Porque eu tava falando sobre isso Com o Terra hoje Como que eu e o Terra Tá com o tune ligado ou não, né? Pressão minha Eu e o Terra como a gente Provavelmente se não somos os únicos Somos dos pouquíssimos artistas Que conseguem fazer um show com boom bap Com trap, com drill, com love song E, tipo, isso pra mim é algo que eu sempre vou fazer, sabe? De não ficar preso numa caixa Porque eu sempre fui fã de rap De hip-hop, na verdade, né? Fã da cultura hip-hop Então, assim como no break, no grafite e o DJ Que, inclusive, a gente tem uma surpresa inacreditável pra vocês Meio que falando sobre cultura hip-hop daqui a pouco E tenho, sim, muita vontade de fazer sons Com MCs da antiga, vamos chamar assim Eu até brinco que eu sou o irmão do meio, assim, sabe? Tipo, eu não sou nem da primeira geração e nem da nova Então eu sou, tipo, o irmão do meio E eu sinto que pra mim é quase que... Quase não, é uma responsabilidade, assim Eu tenho meio que um... Pra mim como um propósito Pra unir Porque eu acho que ficou um gap, sabe? Ficou um buraco, assim, entre A cultura E o hype E talvez eu possa fazer A minha parte pra juntar essa parada aí Ser um tipo de cola Quem sabe? Essa é a missão Mas valeu, irmão Muito massa a pergunta Salve Cabal Time pro hip-hop Danilo Pra fazer uma pergunta aqui Na verdade, duas Você já citou em suas músicas Em relação ao lançamento de um livro Você tem alguma previsão? Falar um pouco mais sobre a sua história, enfim E... A outra pergunta Acho que transcende um pouco a questão da carreira É se você tem um sonho Qual o seu sonho? É isso aí, um abraço, hein? Conhece essa ponte aí Conhece, Julião? É isso, Danilo Grande parceiro Pra mim é uma honra Muito obrigado Quem tá assistindo Quem mandou perguntas É... Muito importante pra mim Depois de tanto tempo parado, né? Porque essa é provavelmente a minha primeira apresentação Assim, desde... Enfim Desde 2000 Mas... Sobre o livro Cara, eu tenho sim vontade de escrever um livro Eu tenho uma história de vida Que eu acredito que pode servir como exemplo Pra muitas pessoas, assim, sabe? Tanto do que não fazer Quanto do que fazer Quando você já fez o que você não deveria ter feito Tá ligado? Tipo... Papo de superação De motivação De não desistir dos seus sonhos E tenho vontade, sim De escrever um livro E a outra pergunta foi Alguém lembra? Sonho É... Cara, meu sonho, na real Nesse momento é ver o Lula presidente Esse é o meu sonho maior, assim É o sonho da minha vida Fora isso, cara Ah, um país melhor, sabe? Tipo, meus sonhos não são individuais, não Eu não tenho sonhos, assim, meus Tenho vontade, tenho, sei lá Gosto de estar com os meus parceiros Mas tenho sonhos pro Brasil, pra humanidade A gente tá vivendo tempos muito esquisitos aí, tá ligado? Tipo, assim, nem queria entrar nesse papo Mas vou falar rapidamente A cultura hip hop Ela faz parte de uma resistência Então, tipo... Enfim, é isso, é isso Nem vou ficar falando muito disso Mas esse é meu sonho Bora Bora